Meus caros amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou mostrar pra vocês a comp mais roubada da história do TFT. Galera, pra quem não sabe, dia 17 vai entrar uma super atualização no TFT com Ranked, Twisted Fate, Campeão Novo e muitas mudanças em campeões e itens. Essas mudanças já estão no PBE, o servidor de teste. Eu entrei lá, estou jogando Ranked lá e estou fazendo uma composição muito forte, muito roubada, com um combo de itens muito roubada também. E eu quero trazer isso pra vocês pra mostrar pra todo mundo que a partir do dia 17, quando você jogar Ranked, se você fizer essa composição com esses itens, você vai pegar elo. Porque você vai ganhar elo se você ficar top 4. Se você ficar bot 4, você não ganha elo. Então, primeiro, segundo, terceiro ou quarto. Ou seja, você precisa fazer uma composição que te garanta, no mínimo, o top 4 e é isso que eu vou mostrar pra vocês, beleza? Então, já se inscreve no canal, já deixa um like nesse vídeo, compartilha com os amigos e bora que bora pra gameplay que eu vou explicar tudinho de como fazer essa composição e como ganhar o jogo. Só uma coisa, galera, no vídeo eu não tô com esse microfone aqui, então eu gravei esse vídeo faz um tempinho, faz um tempinho não, faz uns dois dias, e eu tô com um microfone com esse microfone aqui, então a qualidade é um pouquinho diferente, tá bom? Então, não briguem comigo. Vamos que vamos. Vamos lá, então, galera. Lembrando que todas as mudanças que vocês vão ver aqui no PBE, elas já estão prontas pra entrar no servidor dia 17. Eu vou pegar esse Shen com arco. Então, no dia 17, quando eu lançar a Ranked, vai vir com esse patch notes com muitas das mudanças que estão aqui e deve vir com mudanças algumas além ainda que a Riot vai colocar. Eu vou tentar montar a comp mais forte e a ideia é o seguinte, é que você faça essa comp e sempre você pegue um top 4 com essa comp. Por quê? Você vai ganhar MMR, vai ganhar elo, se você ficar primeiro, segundo, terceiro e quarto. Se você ficar quinto, sexto, sétimo e oito, você não ganha elo. Então a ideia é fazer a comp mais forte pra você sempre pegar um top 4 e sempre ganhar MMR. E eu descobri umas mutretas aí nesse patch novo e eu quero mostrar pra vocês pra ver se dá certo. Espero que dê certo, aproveita que eu tô gravando, né? Porque se não, meu amigo, se der errado, vocês vão me xingar. Ó, já mostro o dano causado, isso aqui é uma nova adição. Tá, ouro. Ao invés de cair item, agora pode cair ouro, pode cair experiência e item dos campeões, tá? Dos campeões não, dos minions, dos boneco PVE, né? Dos monstros neutrais. Opa, já vem um pouquinho do que eu quero, que é a Tristana e o Graves. A ideia é fazer um pouquinho de pistoleiro, clã. Um pouquinho. Um pouquinho. Eu posso até vender já esse ninja aqui que eu não vou usar. Comprar essas coisas, só pra eu deixar aqui. Guardar esse arquinho e bora que bora. A ideia, galera, dos itens mais fortes que eu tô vendo é a faca de static. Ela foi bufada, muitos campeões foram bufados, a Elise foi bufada, a Fiora. Os campeões mais fracos, eles foram bufados. E como você consegue ver agora o dano que seus campeões dão, você consegue entender qual comp tá mais forte e qual comp não tá mais forte. Dropou mais um arco e mais um bastão. Já tem uma guinço ou um canhão fumegante. Cara, canhão fumegante é muito forte, porém eu queria static, que é com lágrima. Então eu vou guardar. Veio mais um Lucian, que também é um pistoleiro. Muito importante pra mim. Colocar no lugar do Garen aqui. Não importa, tá? Perder esse comecinho. Como eu sempre falo pra vocês nos vídeos aqui, comecinho ele não é tão impactante assim. O que eu posso fazer é vender esse Garen, esse Yricks ali dali. Comprar esse Pyke pra possivelmente, quem sabe, fazer um pirata aí. Também junto na composição pra ficar ganhando ouro. Bom, essa segunda partida eu vou conseguir vencer tranquilamente. Trissana já deu 1.200 de dano. Foi a que mais causou dano. Lembrando, tudo isso vai entrar no dia 17. Já falei aqui uma vez, mas não custa repetir pra ninguém ficar no comentário. Quando entra essa atualização? Dia 17. Ó, veio mais um pirata e mais um pistoleiro. Bom, agora vale a pena porque agora eu tenho o bônus de 4 pistoleiros já nesse começo. Mais um piratinha aqui. Falta 1 pra ter pirata. Eu até poderia, por exemplo, sei lá, tirar o Lucian pra ganhar o pirata. E pegar ouro nesse começo e perder o pistoleiro. Eu vou fazer isso. Eu vou pegar ouro nesse começo, tendo pirata e perder o pistoleiro. Porque ouro é importante, o pistoleiro eu já tenho pronto. Então já já eu coloco o bônus de pistoleiro. A ideia é que eu consiga uma Lágrima da Deusa nesse momento. Bom, galera, tomei um espanco pra esse cara, né? Todo mundo morreu muito rápido. O Twisted Fate pra mim ele é muito... O Twisted Fate não, o GP. Já tem o Twisted Fate, tá? O GP é muito ruim. Tô em último, penúltimo. Vou ser o segundo, por enquanto, a escolher. Então pra mim tá ótimo ser o segundo a escolher. Primeiro a escolher, né? Porque sai de dois em dois. Então, se tiver no mínimo uma Lágrima da Deusa, pode ser que eu pegue. Se tiver duas, eu tenho certeza que eu vou pegar uma delas. E aí eu já consigo fazer dois itens na minha Tristana. E já meio que encaminhar a composição que eu quero e os itens que eu quero, tá? Eu fiquei em terceiro. Então, ó, tem uma Lágrima da Deusa. Tem uma Lágrima da Deusa. Espero que... Mor, não pega, por favor. Criação de conteúdo. Do Nicole, não pega essa Lágrima da Deusa. Juro, se você pegar, eu vou ficar muito triste. Ó, vamos lá, vamos lá. Veio três de ouro do Piratinha. Ó, tem o Twisted Fate como pirata. Dois Twisted Fate. Cara, eu acho que eu vou colocar eles no lugar do Pyke. Vou colocar eles no lugar do Pyke no momento. Dez de Gold. Eu vou ficar com esses dez de Gold e vou colocar os itens na Tristana. Já tá na hora de ganhar. Eu vou deixar... Não vou colocar Guinsoo agora, vou deixar só isso aqui. Eu vou mostrar pra vocês, clã. Quando eu tiver com os quatro pistoleiros, o quão forte é a faca de Static. E tô contra a Nickets. Ela tá de nobre, pra variar. Por quê? O que foi bufado na faca de Static pra eu tá falando? Ó, já viu que já procurou duas vezes, né? E isso que eu nem tô tão forte assim ainda. Olha isso. Eu vou perder, porque nobre é roubado. Olha isso, ela deu quatro mil de dano nesse turno. Tá? Quatro mil. Isso que eu não tenho uma comp forte ainda. Mais ouro aqui. Até uma fiora três. Cara, eu não vou fazer esse nobre. Eu acho que eu não preciso pegar... Na real, se eu tiver o Lucian, eu vou ter o Lucian, que é pistoleiro. Eu acho que eu já posso tirar. Eu não vou usar o Pyke, então eu vou vender os Pykes. O Twisted Fate eu acho bem bacana. Eu vou tirar o Twisted Fate e vou colocar o Lucian. Pra ter o pistoleiro nesse começo, vou tentar mostrar pra vocês. Eu vou ficar com esses nobres aqui, que é bem capaz que eu use nobre futuramente. Nobre com pistoleiro, tá? Vamos ver então. Como é que eu vou ficar no ouro aí. Ó, o cara tem cinco campeões. Ele tá bem na minha frente. Mas eu espero que minha Tristana, ela consiga dar bom. Então, qual é o ponto, galera, de você ter quatro pistoleiros? O que faz o pistoleiro? Ele ataca todos os outros inimigos. Ele tem 50% de chance. Olha o dano da Tristana. Olha o que a Tristana faz. Por quê? A Static, a cada terceiro ataque, ela causa 100 dano mágico em todo mundo. E aí, os ataques do pistoleiro contam como ataque da Static. Então, quando a Tristana ataca um alvo e ativa o pistoleiro e ela ataca todos, conta como se fosse dois, três, quatro ataques. E aí a Static vai procar. Então, a cada ataque básico tem um pro aqui da faca de Static. Esse bônus, esse item, tá muito forte. Ele vai entrar no servidor de A17. E se você fizer e souber abusar, você vai ganhar todas as suas rankeds. Sem meme, tá? Sem meme. O cara já tem cinco campeões. Mesmo assim, a Tristaninha vai mostrar o seu poder de faca de Static. Preste atenção na Tristaninha. Olha. Ó. Vai ativar o pistoleiro. Um proc. Dois procs. Três procs. Pra não estar stunada. Quatro procs. Perdemos. Porque... Tava com boneca a menos. Mas ela atirou três mil e duzentos de dano. Aí, mais um exemplo da Tristaninha, galera. Atacando todo mundo. Brocando com a faca de Static. Ela sozinha vai vencer o jogo. Ela sozinha causou quatro mil cento e quarenta e quarenta e quarenta de dano. Como já tinha o pirata, agora eu ganho um pouco de ouro. Buffaram também a velocidade desses bichinhos, tá? Então, pra pegar o ouro é muito mais rápido e muito mais fácil. Olha lá. O Farel tá level seis. O pessoal que gasta grana no começo pra pegar a experiência é até bacana. Porque... Pô, pega bastante experiência. Mas não aconselho, tá, pessoal? Porque, tá vendo? Mesmo com experiência eu ganhei dele. Eu tenho uma Tristana roubada com o melhor item do jogo. Veio o ourozinho do pirata. Isso aqui, ó. Ele mostra agora a sequência de vitórias, tá? Se dois a quatro vitórias você ganha mais um. De cinco a sete mais dois. Oito mais. Mais três. Então, quanto maior o snowball, mais vitórias e mais itens. Vamos lá. O que eu preciso em ordem? Um arco pra fazer um outro canhão. E uma lágrima pra fazer uma outra faca de static. E o Goku latindo pra fazer estragar o áudio do vídeo. Meu Deus. Peguei. Beleza. Peguei o arco. Vou fazer o canhão fumegante. Vai continuar me dando attack speed e vai continuar me bufando. Pronto, galera. Canhão fumegante finalizado. Tô contra a Nicolik. Já tem em ordem. Então, eu não vou dar miss nela. E olha o dano da faca de static. Cara, é muito roubado isso, cara. Não tem sentido. Nossa, roubado é um Nara. Empurrar um lugar que ele nem pegou. Aí. Mais uma vitória. Sem problemas nenhum. Ué, eu tô dando miss? Ah, mas não é a Tristana que tá dando miss, né? Não é a Tristana. Aqui, ó. O ataque do usuário não pode ser esquivado. Ó. Nada de bom. E agora eu preciso de experiência, galera. Eu já tenho meus itens fortes. Então, eu vou gastar o ouro que eu tenho em experiência pra passar. Meter o garenzão aqui porque eu preciso de uma linha de frente. Linha de frente sempre muito importante. Pronto. Garenzão top do rolê. Tava de um Lucian 2 também pra colocar outros itens. Mano, o bastão com o cinto, ele me dá uma Morelo. Será que se eu colocar Morelo na Tristana, ele troca a faca de static? Em todo mundo? Nossa, eu vou colocar, velho. Eu vou testar. Dane-se. Vamos ver. Acho que não. Troca! Não, não sei. Na real, tá trocando? Bom, quanto a Tristana deu de dano? 4.400. Agora eu não sei se tá trocando. Habilidades causam dano de queimadura e gostam de 15% de vida da máxima do inimigo. Ah, mas aí é só a bomba, né? Não é a faca de static que não é uma habilidade. Eu tô contra os lobos. Os lobos a gente sempre faz assim, né? Coloca um campeão pra um lado. Deixa ele pré-morrer lá pro resto poder matar. Eu tô quase vendendo essa Tristana aqui, só pra tirar essa Morelo, pra poder pôr um item melhor nela depois. Vamos ver se vai vir alguma coisa boa. A ideia que eu quis fazer com o Morelo não funcionou. Bom, o Morelo acho que no Twisted Fate fica legal. A carta vai tirar bastante dano. O Morelo no Garen fica bacana. Meu Deus, veio uma espátula, clã. Espátula com coisa vira feiticeiro. Espátula com outra coisa vira demônio. Não, nada a ver. E mana com coisa vira Eco de Luden. Eco de Luden também nada a ver no momento. Cara, eu tô com uma... Tô com Lúcia... Nossa, eu precisava de espaço pra comprar esse Lúcia. Vou vender isso aqui, eu comprei isso aqui. E eu precisava de espaço pra comprar essa Vane. Comprei isso aqui, comprei isso aqui. Ah, eu tô com a minha Vane quase Vane nível 3 já. Quase experiência. Vou deixar assim por enquanto, tá? Eu tô ganhando, tá funcionando. Vou guardar porque tem mais um carrossel. Se eu conseguir uma espátula nesse terceiro carrossel, me ajuda bastante. Ou se eu conseguir uma attack speed, eu consigo mais uma static, que eu posso pôr no Lucian, por exemplo. Que vai me ajudar bastante também. Eu controlo esse PQ aí, ó. Tá level 6 junto comigo. Mas eu tenho mais economia, porque eu tenho pirata. E tá aí a Tristaninha atracando todo mundo. Caraca, olha isso. Meu time inteiro morreu. A Tristana proca o static. E sozinha, a Tristana tirou 5.300 de dano e o resto tirou 0. Um V9. Cara, é sem... A faca de static está sem sentido. Se ela chegar assim no dia 17, abusem. Usem. Pra vocês pegarem top 4. Nossa, cara. A elise do cara tá muito forte. Mesmo assim é vitória. 7.800 de dano. Deu a Tristana. Cara, não faz sentido. Não faz, não faz. Não faz sentido essa composição. É ouro do pirata, é o pistolouro batendo em todo mundo junto com a faca de static. Acho que... Cara, é surreal. Surreal. Veio mais um Lucian. Mais nada aqui. Comprar a experiência. Cara, eu vou deixar esse morelo aí. Tá? Não coloquem. Não funcionou, mas eu vou deixar. Tristana sozinha deu 6.000 de dano e eu estompei a criança. Vamos lá. Ordem. Mais uma espátula. Que tá no Grave. Seria muito boa. Mas possivelmente essa espátula não vai passar. Porque eu sou dos últimos a falar. Um attack speed pra fazer outro start. Que também seria muito bom. Que já pegaram. No caso foi a Nicole. Cara, por enquanto a espátula é o melhor item pra mim. Eu vou pegar a Lágrima, Clã. Fazer uma Shorjin no meu Lucian. Pega o Nakari. Que é a campeã mais cara daqui. E faixa uma... Faixa. Faixa uma Shorjin. Na real, eu não tenho... Eu não tenho o GPC. Por que eu peguei a Lágrima e falei faixa o Shorjin? Nossa. A Shivana do cara tá forte. Vocês viram que demorou, né? Pra procar. A da Tristana. Aí, Tristana. Proca. Legal. Nas crias da Elise... Nossa, a Tristana deu 11 mil de dano, cara. Passar de level. Meter o Kindred aqui, né? Aí. Pronto. Só pra dar o bônus de patrulheiro e o bônus do Kindred. E quando é bônus de Aquamina, assim, de monstro, não vale a pena ficar roletando, tá? Então gasta a experiência e guarda o dinheiro. Porque eu vou ganhar com essa compa que eu tenho. Então, não vale a pena. Agora, se me dropar um arco... Dois arcos seria top do rolê. Dois. Arco. Dropou um arco. Que eu vou pôr no Lucian. Deixar meu Lucian também com uma Static. Por quê? Ai, Tixinha, mas para de fazer Static. Ah, Static é muito forte. Eu não vou parar nunca de fazer esse item. Contra a Nickeds. Vamos ver se o Lucian também fica roubado. Só matar esse Nard dela antes que ela ult. Que ele ult. Ele ultou, mas deu bom. Vamos ver o dano. Olha isso, o dano do Lucian e da Tristana. Tá maluco, velho. É muito roubado. Você vai pegar top 4 em todo jogo e vai ganhar a MMR. Tem mais um Kindred aqui. A gente passa de nível. O VE termina o nível. Vende a Catarina. Coloca o desarme no Lucian. Pronto. Espera. Tem mais um... Vou pôr esse Blitz aqui. Dane-se. No momento do treinado que eu colocar, meta esse Blitz aí no caminho. Só uma Avene da Avene 3. A Avene não vem. Olha lá. Vou pegar o Muco louco. Ele tá bem forte. Lavei o 9 também. Ele tem até um Yasuo. Que me complica bastante. Bom, mas aí. Kindred salva a Pátria. O NAR empurrou todo mundo pra dentro do próprio ult da Kindred. E só o NAR sozinho não vai conseguir sobreviver. Mano, o Lucian deu mais dano que a Tristana agora. Cara, acho que o Lucian tá mais forte que a Tristana com essa build, hein, velho. Vou meter duas Static pro Lucian. Pronto. Comprei o Cartus. Então eu consegui fazer mais um Fantasma. Agora eu tenho dois Fantasmos. Que era isso que eu queria. Opa, Vane 3. Godzera. Esse NAR aqui eu posso vender. E o resto eu vou guardar aqui. Pronto. Tô com o Fantasma. Então eu vou ter o bônus de Fantasma agora. Que vai dizimar alguém. E a faca de Static se entrar. Já vai matar esse cara que tá com 100 de vida. Pegou no Pyke, ó. Não pegou a faca de Static nele. Show. Agora sim. Morreu. Todo mundo morto. Aí então. Eliminado. Vem tranquilo, tranquilo, tranquilo. Pra vencer mais uma partidinha. Galera, eu tô com 14 vitórias seguidas, tá? Desde que eu terminei a compa eu não perdi. E eu já estou top 2. A compa chegou num momento muito roubado, muito forte. Tá aí, ó. O replay da última luta. Replay não, né? Porque nem começou. Tão forte que é. É o cara que tem a Elise. A Elise dele tá bem forte mesmo. Aí eu tido cartos. Mesmo assim, ó. Foi muito fácil. Todo mundo vivo. O dano. O Lucien e a Tristana causaram muito dano. E eu venci o jogo, galera. Essa é a comp mais forte pra você pegar elo. A partir do dia 17, faça essa comp. Faça a faca de Static. Só. Não precisa de mais nenhum item. E ganhe o máximo de elo possível. Aqui, ó. Ainda passei pra bronze 2. No TFT aqui no servidor PBE. Beleza? Você começa lá no ferro 4, tá, galera? Então eu tô jogando aqui pra tentar subir de elo. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido mais um vídeo com essas super dicas. Assim que chegar na ranking de dia 17, faça a comp de pistoleiro com a Tristana e o Lucien de faca de Static, que você vai pegar no mínimo top 4. Espero que vocês tenham gostado. O vídeo ficou um pouquinho longo, mas não tem como explicar tudo assim tão rápido, né? Tão simples, beleza? Sem mostrar pra vocês como funciona. Muito obrigado. Não se esqueça de se inscrever no canal. É muito importante. Deixa o like. E agora continua no canal aí assistindo mais dois vídeos aqui, beleza? Valeu! Fui! Tchau! 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 Tchau!